O que é que é? A galera do interior O que é que é? A receita não for O que é que é? O que é que é? A galera do interior O que é que é? A galera do interior É foda A receita não for O que é que é? A galera do interior É foda Bora tomar O que é que é? Alô com a Flanqueira Esmeralda e Sabina Alô Esmeralda O que é? 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 Galera do interior, é fora, fora da mão É que tá curtindo a vida da galera do interior, é fora É que tá cansado, venho da nossa galera do interior, é fora Bora da mão, é que tá curtindo a vida da vida Vamos fora, gente, vamos lá Se for na hora do interior, vai Que respeito, tá, ó Um abração da galera da Serota Vamos lá Vamos lá